MÚSICA MÚSICA Não, 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 não. Tá pronto? Tá de novo? Não, não. Deixa eu ver tua mão. É, você tá tremendo um pouquinho, ó. Mas tá bom. Eu tô tremendo? É, mano. Seguinte. Nós vamos fazer o treinamento ali, se você passar no treino. Vamos seguir pra jogar, tá bom, né? Vamos lá então. Aí, dá um joia aí. Vai! Agora vamos provar uma hora de remontar, né? Perguntão, já uniu lá pra fora? Só um detalhe com o que a gente fala. Tá muito ótimo, tá achando? Ah, já estou na metade da família. Ah, beleza! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Que muito louco! Beleza, irmão? Beleza, velho! Gostou? Nossa, gostou! E aí, o que você mediu? Fala aí, o que você sentiu? Demais! Demais! Muito bom! Lenda! Porra! Parabéns! Ele é de muro! O que aí, meu velho? Oi? O que você achou? Demais, demais! Bom, recomenda? Demais! Dá uma nota aí de 0 a 10! 10! 10? 10 mil, se pudesse dar, muito louco! Recomendo! Parabéns, irmão! Bem-vindo ao mundo do skydive! Bem-vindo ao Cadalinho! Fechou! E você vai ficar aí vendo o sofá? Vamos soltar, né? Opa! Primeira de muitas! É nóis! Cadalinho! Tchau! Tchau! Tchau!